Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Douglas Souza e eu estou aqui com duas powerbanks da Peneng para mostrar para vocês o resultado de um teste dessa aqui, certo? Essa aqui eu já tenho um vídeo dela no canal, então se você quiser saber o resultado que eu obtive com o modelo PN968, certo? Deixa eu tentar dar um foco aqui. Se você quiser o resultado dela é só procurar nos meus vídeos que tem. Aqui, como você pode ver nas informações técnicas, de ambas as baterias são exatamente as mesmas informações. Ela tem 10.000 de capacidade e consegue carregar 6.300, certo? Aqui também é a mesma informação da outra, 10.000 e carrega 6.300. Ou seja, basicamente ela tem 10.000 mAh, porém consegue carregar um aparelho que tem até 6.300 de bateria. Lembrando que aí tem questão também da vida útil do seu aparelho. Isso é um aparelho muito antigo, já foi muito usado, tem vários dados técnicos que vão comprometer o teste. Para esse teste eu vou fazer o mesmo, o teste que eu fiz com essa aqui, certo? Eu utilizei o mesmo aparelho celular que eu utilizei para fazer o teste dessa bateria aqui, eu utilizei no teste dessa aqui, tá? Ou seja, para não dar diferença, uma diferença muito grande, no mesmo teste que eu usei para a 968, eu utilizei para a 953. Então, os resultados. Esse aqui é um Zenfone 5, tem bateria de 2.050 mAh, certo? A bateria desse aparelho aqui é nova, porque eu fiz a substituição depois do vídeo, pouco tempo depois eu substituí a bateria, entendeu? Depois que eu fiz o outro teste, não deu um tempo eu substituí o vídeo, então antes desse vídeo ele estava com a bateria nova. E os resultados foram os seguintes números para esse modelo aqui. Esse modelo aqui eu não sei informar quantas células tem nela, mas o modelo anterior, o 968, possui 5 células de bateria dentro dela, certo? E esse aqui eu não consegui informar, mas pelo peso dela e pelo formato, eu acredito que tenha 4 células. Porém, vamos ao resultado. Ela conseguiu carregar o Zenfone 3 vezes e mais ou menos 51% desse aparelho aqui. Ele também estava desligado. Ou seja, ela obteve um resultado inferior a este modelo. Esse modelo aqui conseguiu carregar o Zenfone, esse mesmo aparelho aqui, que estava com a bateria mais utilizada, a bateria que estava nele já era bem mais usada, porque essa aqui é uma bateria nova. Conseguiu carregar 3 vezes e mais 63%, entendeu? Então, aqui eu consegui carregar 3 vezes o Zenfone, ou seja, o modelo 953 conseguiu obter com o USB a saída de 1.5A, que tem aqui. A saída de 1A, na verdade, aqui. 1A e 2.1A. São duas saídas do USB, certo? Eu utilizei essas conexões aqui para carregar o Zenfone. O que aconteceu? Carregou 3 vezes, mais 51%. E aí ela desligou e marcou 0% de carga e não ligou mais. Tive que fazer a carga da bateria, certo? Então, qual é a minha conclusão? Este modelo aqui é tão bom quanto este, certo? Este modelo é tão bom quanto este. Com a diferença que este aqui ainda consegue ter um pouco mais de energia. Talvez seja o fato de ter mais células nela. Mas, em questão de design, não dá para negar que este modelo aqui é mais bonito. Pelo acabamento dela, entendeu? Pelo formato, disposição da tela, entendeu? O formato dela geral. O resto é tudo igual, ó. Tem um ledzinho aqui, se você der dois toques, acende o led ou apaga com dois toques, certo? Ó. O led aqui meio aceso ainda, por causa da telinha, certo? Mas assim que a tela apaga, o led também vai apagar, você não vai ver mais nada lá, ó. Pode ver, ó. Certo? Estava 100% de bateria. Aqui está 99% porque eu estava utilizando ela com essa luzinha led aqui USB. Então, descarreguei um pouquinho ela. Você pode ver também a luzinha ali normal. Dois toques liga, dois toques desliga. Então, resultado. Minha avaliação. Sim, vale a pena comprar essa powerbank. Ela vai carregar mais que os 6.300. Por quê? Porque eu obtive três cargas de um Zenfone. Que o Zenfone é 2.050 mAh. Então, estamos falando que só nesse caso já deu 6.150. E ainda carregou 50%. Ou seja, seriam mais 1.000 mAh. Então, ela carregou mais de 7.000 mAh. Então, estamos falando que é uma powerbank que promete, promete aqui nas informações técnicas dela, uma carga de 6.300. E carregou mais de 7.000. Então, está mais que aprovada. Ou seja, ela está carregando mais do que sua capacidade informada aqui atrás. Então, você não está sendo enganado. É igual você pegar e você vender alguma coisa por um preço e a pessoa quiser pagar mais, entendeu? Você pagou mais, você pagou menos por mais. É o que acontece aqui quando você compra ela. Ou a entrada de conexão dela para carregar aqui. É o que acontece, eu comprei essa aqui. O mesmo acontece com essa aqui também. O modelinho anterior a essa. Ela carrega mais do que realmente promete. Ela promete 6.300 e carrega mais de 7.000 também. Então, eu recomendo tanto uma quanto a outra. E o gosto agora vai ficar por design, tá? Particularmente, essa aqui é a minha de uso, entendeu? Ou seja, se você vai ver, tem um vídeo dela lá, bem anterior, referente a essa powerbank aqui. Já testei ela. E o melhor de tudo, eu estou com um modelinho menorzinho e mais compacto para fazer um teste para vocês. Estou aqui com a caixa lacrada, certo? É o modelinho de 5.000 mAh. Também dependendo. No próximo vídeo eu vou estar fazendo para falar sobre ela, tá? Então, fica para o próximo vídeo. É só você estar se inscrevendo no canal. Então, o resultado. As duas são boas. E o modelo novo, aqui o 953, está mais que aprovado, tá? Nos testes que eu fiz. Eu não vou ficar filmando o celular carregando, porque ia demorar muito tempo. Demandar para mostrar aqui muito tempo. Mas eu fiz o teste no Zenfone. Então, assim, vale a pena. Pode comprar, entendeu? Ela tem um cabamento texturizado. Sim, uma powerbank muito boa, entendeu? Não vicia a bateria à toa, aguenta mais de 500 ciclos. Com certeza vai te ajudar no help no final do meio do dia para carregar o seu smartphone. É compatível com qualquer celular que aceita conexão USB. E com suas duas saídas, seja de 2.1A ou 1A, você pode carregar dois aparelhos tranquilamente ao mesmo tempo. Se tiver um amigo presente de energia. Pode utilizar de 1A como a de 2A. Entendeu? Aí você escolhe qual que é. Certo? Se você quer uma carga com urgência. Está aí para você não ficar sem energia durante o dia. Powerbank Peneng. Valeu, pessoal. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.